Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada e dona sete encruzilhada, é a mesma pombagira? Eu vou te contar toda a verdade aqui nesse vídeo. Vem comigo! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você entender os próximos vídeos e deixe aquele like babadeiro. Muita gente tem essa dúvida se essas pombagiras são as mesmas. O que você acha sobre isso? E se você é cavalo de Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada, ou cavalo de dona sete, já vai escrevendo aqui nos comentários. No meu antigo terreiro, eu tinha dois irmãos de santo. Um deles era cavalo de Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada, e o outro era cavalo de dona sete. E na época eu ficava muito confusa. Ué, dona sete não é Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada? E nas giras, era muito engraçado, porque dona Maria Padilha gostava de ser chamada de dona sete. E a dona sete não gostava de ser confundida com Maria Padilha. Então, gente, eu ficava naquela. O que que tá acontecendo? E curiosa como sou, um belo dia eu fui perguntar. Eu tinha que saber que o enredo era esse. Aí Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada, explicou que ela gosta de ser chamada de dona sete pra simplificar o nome dela e ficar mais fácil das pessoas se comunicar. E também pra ela não expor o seu verdadeiro nome e as pessoas não catar quem ela é. Ela não é boba nem nada. E Maria Padilha, rainha das sete encruzilhada, ela é assim, desconfiada, observadora, tá mais que certa. E já a dona sete me explicou que ela é uma pombagira que não tem o título de Maria. Como Maria Mulambo, Maria Farrapo e etc. Ela me explicou que vem da falange das sete encruzilhada, por isso ela tem o título dona sete encruzilhada. Tipo o Exu sete encruzilhada, só que na versão feminina. E essa mesma, ao contrário da outra, não gostava de ser chamada e nem confundida com Maria Padilha. Então a partir daí eu fui descobrir que elas são pombagiras distintas, são falangeiras diferentes. E Maria Padilha também me explicou que ela é uma pombagira mais nova. Já a dona sete me explicou que ela é uma pombagira mais velha. Uma tá na flor da idade e a outra é uma senhora formosa. Apesar delas serem pombagiras distintas, Eu fui reparando no decorrer do tempo que elas tinham mais ou menos o mesmo gosto. Tanto a Padilha como a dona sete gosta de roupas com muito brilho. Principalmente a saia com sete babados. Ambas as pombagiras amavam. Essa saia era guerreira na missão. Toda a gira tava as duas lá com essa saia de sete babados. E as cores que predomina é o vermelho, o preto e o dourado. E as bebidas que elas sempre estavam bebendo era cerveja e champanhe. Gente, era de lei. Toda a gira, dona sete Maria Padilha tá lá tomando a sua cervejinha ou o seu bom champanhe. O cigarro, gente, eu nunca reparei delas estarem fumando algum específico. Normalmente era cigarro comum, mas uma vez elas me falaram que gostavam de fumar cigarro de chocolate e de canela. E o pombagira pra gostar de joia, gente, ela se emperequetava toda. Botava cordão, brinco e a coroa na cabeça que não podia faltar. A coroa podia tá caindo que elas estavam lá, ajeitando a coroa na cabeça pra dar aquele close até o final. E outra coisa que eu reparei também, que ambas pombagiras têm a personalidade muito forte. Ambas são pombagiras muito alegres, festeiras, comunicativas e sincera. Elas são daquele tipo, tem hora pra brincar, mas tem hora pra falar sério. E não pesa no calo delas não, que elas jogam a coroa pro alto, perde a fineza e desce do salto. É, gente, essas pombagiras não levam desaforo pra casa e se tiver que falar na cara, elas vão falar. Mas lembrando que cada pombagira tem o seu próprio gosto e a sua própria personalidade. E no decorrer das giras, eu também catava que até as oferendas dessas pombagiras eram parecidas. Quem é catadeira na gira, como eu, escreve aqui nos comentários. Eu observo tudo. E é sobre isso e tá tudo bem, né? E vocês acreditam que até na hora de entregar a oferenda, elas queriam que deixasse pra entregar no final da gira, na encruzilhada. Aí no final da gira à noite, lá ia a gente, junto com o pai de santo, caçar uma encruzilhada na rua pra botar os trabalhos de Maria Padilha e de Dona Sete. Era babado. Fazer a macumbeira aventureira na rua é engraçado e é tudo de bom, né, gente? Ó, já vai escrevendo aqui nos comentários se a sua Dona Sete e a sua Maria Padilha Rainha das Sete Encruzilhada é desse jeito também. Vai escrevendo aqui o que ela gosta, como é a personalidade dela. Existe, família, inúmeras falanges com nomes diferenciados daqueles que a gente tá acostumado a ver. Como, por exemplo, falanges de Maria Mulambo e de Maria Padilha. As outras pombagiras tá ficando em extinção, gente, não é possível. A gente não vê mais uma Maria do Cais, uma pombagira rosa amarela, uma pombagira da praia, uma pombagira rosa negra da calunga e daí por diante. Todo mundo é cavalo de Maria Padilha e de Maria Mulambo, não é possível. Lá no Além deve estar em falta o estoque das outras pombagiras, gente. Mas, enfim, gente, foi assim que eu aprendi com as próprias, que elas são pombagiras diferentes. E lá no terreiro, gente, acontecia muito das pessoas confundir a pombagira Dona Sete Catatumba com Maria Padilha das Sete Catatumba. É, gente, lá no terreiro tinha essas pombagiras e o povo ficava assim meio confuso. Mas antes da meu close de professora do terreiro e explicar pro povo que elas são pombagiras diferentes, eu fui perguntar pras próprias se com elas funcionava do mesmo jeito como funcionava com Dona Sete e com Dona Maria Padilha, Rainha das Sete Cruzilhadas. Aí elas também explicaram que uma é uma, outra é outra, que elas são de falange diferente e é sobre isso. Mas isso também, família, vai muito da falta de conhecimento do povo e de tudo o povo querer simplificar. Se é Maria Mulambo do Cabaré, o povo já chama, ah lá, Dona Cabaré. Se é Maria Padilha, menina da Calunga, o povo já chama, ah lá, Dona Menininha da Calunga. E assim por diante, o povo tem isso. Eu sei que às vezes a pombagira tem um nome quilométrico e assim fica mais fácil pra gente se comunicar. Maria Farrapo na estrada da Calunga, das Sete Porteiras do Inferno. Quando há dúvidas, sempre é bom a gente procurar saber, conhecimento nunca é demais. E o principal é chamar a entidade do jeito que ela gosta de ser chamada. Não vai ficar a vida toda fazendo a maluca e azucrinando o juízo da pombagira até tomar um coiom. E escreve aqui nos comentários se você já confundiu alguma entidade no terreiro, se você já chamou essa entidade pelo nome errado. E se você quiser saber mais, sai mosca. Meu Deus, eu sempre poso uma mosca na minha cara. E se você quiser saber mais sobre pombagira e suas linhas, eu vou estar deixando alguns links de vídeos que já tem aqui no canal pra vocês. E é isso meus amores, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha muito esse vídeo com seus irmãos de Axé. Nós estamos rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, então conto com a sua ajuda pra gente chegar logo. Também me segue lá no meu Instagram, arrobaandreadeoxum, que lá eu interajo mais com vocês. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Tchau!